Fala pessoal, bem-vindo ao canal Carvalho Relógios E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a loja onde eu comprei o meu smartwatch X8 Max Com o menor preço, vamos dizer assim Eu fiz várias pesquisas, acabei encontrando essa loja aqui Comprei ele, trouxe, já mostrei aqui em outros vídeos do canal desse smartwatch pra vocês É um smartwatch com preço top, menos de 100 reais, mas com várias funções Então dos mais baratos aí, na minha opinião, é um dos melhores pelas funções que ele apresenta Eu não vou aqui hoje falar sobre todas elas, porque eu já tenho vídeo do canal falando, né? E a versão X8 Max é uma versão superior ao X8 comum, tá? Aqui você encontra na cor branca, black, rosa Aqui eu acho que é meio que um roxo, né? Parece um roxo claro Vermelho e azul, no meu caso, se eu não me engano, é o azul, tá? É o azul que eu tenho E é assim, eu vou deixar o link embaixo, se tiver interesse, tá? O link dessa loja É um vendedor chinês da Shopee, você vê que ele tem mais de 1300 vendas 490 avaliações, nota 4.9 Então é uma nota quase próxima da 5, que é a máxima, né? O smartwatch é cheio de funções, tá, pessoal? Então, se você procura um smartwatch bom e barato O smartwatch X8 Max pode ser uma excelente opção pra você É claro, você pode analisar outros do mercado também Pra ver se ele atende a todos os seus requisitos, né? Que você tá procurando Mas, na minha opinião aí, é um excelente smartwatch nessa faixa de preço, tá? É claro, existem outros aí melhores, com superiores, preço acima de 100 reais, 150 Mas hoje o vídeo era mais pra detalhar pra vocês mesmo Smartwatch X8 Max A loja é essa daqui, eu vou deixar o link pra vocês O link direto desse modelo, né? Ele tem outros relógios também Mas fica a dica hoje do smartwatch X8 Max Aqui tem algumas informações, mas estão em inglês Mas você pode, de repente, clicar aqui, ó Traduzir pro português, caso quiser fazer isso, né? Mas quem conhece o X8, já sabe que o X8 é uma marca boa, dos bons e baratos E no caso aqui, o X8 Max é um pouco superior ao X8 comum, beleza? Atualmente, na descrição desse vídeo, tá saindo a R$ 75,90 Mas o preço pode variar com o tempo aí, conforme o dia que você vai assistir esse vídeo Mas fica a dica pra vocês Relógio smartwatch X8 Max Bom e barato, com a loja onde eu acabei comprando aí, com o melhor preço Um grande abraço, sucesso Até o próximo vídeo, valeu!